Boa noite Clara, boa noite, seja bem-vinda Patrícia Bem-vinda Aloysio, seja bem-vindo, boas noites Eu não consegui acenar para nenhum dos três Carol, seja bem-vinda, boa noite Ah, Carol, eu consegui Deixa eu fixar o comentário aqui Enquanto vocês vão chegando Ok Ana, seja bem-vinda, boa noite Bom, pessoal Recebeu? Ah, então Para alguns aqui eu não consegui Ah, agora que está acenando Acena depois É assim Cristina, seja bem-vinda, boa noite Bom, pessoal, estamos iniciando hoje aqui mais uma live do Momentos com Jerônimo Mendonça E hoje teremos um convidado mais que especial Mari, seja bem-vinda, boa noite Um convidado que todo mundo Ansiava pela presença dele nele Agora ele começou a aparecer na frente das câmeras Saiu dos bastidores E eu acho que ele ainda não chegou Mas a hora que ele chegar a gente chama E aí, gente, como vocês estão? Ah, ele chegou sim Cláudia, seja bem-vinda, boa noite Como vocês estão nessa noite de sexta? Cansados da semana Ou animados pela semana Chegou aqui o Moisés Seja bem-vindo, boa noite Esses comentários aqui De vez em quando atrapalham Eu me atrapalho com eles Então vão se cumprimentando aí Vou chamar o convidado Não é surpresa pra ninguém, né? Já mandei o convite A ele aí Boa noite Boa noite, Martim Tudo certo? Tá bom? Tudo bem e você? Eu tava tomando um couro aqui com o som Eu tava só vendo sua boca mexer E nada ia aparecer som Ah, é porque você mexeu Então, eu fui fuçando naquele trem tudo lá Tomara que não tenha ativado o som de novo Que a gente tinha acabado com ele Acredito que é só o volume mesmo que você mexeu É assim mesmo Qualquer coisa Se atrapalhar no meio da live Você tem que ser obrigado a parar Pra poder mexer Não, mas não vai atrapalhar não Tô tranquilo Já tá dando tudo certo Aí você vai controlando aí As notificações Os comentários Se eu fuçar aqui É perigoso acabar com o negócio aqui Que eu sou meio lerdo com esse negócio Vou deixar Vou olhando aqui Eu já vou avisando o pessoal Eu não vou ler direto Mas de vez em quando A gente dá uma paradinha aqui pra ler Vocês podem comentar O que quiser O que passar Contribuição É sempre muito bem-vinda Luanda Seja bem-vinda Até agora Não tá dando pra eu ler ainda A Luísa comentou Que eu cortei o cabelo Entrou a Luanda A Tânia A Mari falou A Morgana chegou agora Boa noite Morgana Deixa eu ver se chegou mais alguém Que a gente não cumprimentou A Cristina Acho que cumprimentou Donato Seja bem-vinda E a Tânia E o Carlos Boa noite Sejam bem-vindos Ari da Costa O pessoal vai chegando A gente nem vê Oi? Respondi com a Luísa Tô passando perfume Daí da hora que acabou a Luísa Aqui agora há pouco Ele tá perguntando Se eu passo perfume Passou perfume Cortou o cabelo E só lembrando Que a live de hoje É a live 100% mineira Né, João? É, 100% Dominamos aqui o trem É Os dois aqui E Jerônio Todo mundo mineiro O pessoal está se cumprimentando aqui Não sei Vamos continuar Vamos continuar Oi? Eu já tô perdendo Os comentários aqui Eu vi que passou Alguém cumprimentando Mas nem vi Que que era É Deixa eu ver Se eu consigo ver Porque quando vai voltar aqui A gente acaba Se perdendo É A Morgana O Carlos Acho que o Carlos O Carlos tá fazendo O teste Drive Dependendo de como for Hoje Ele vai cancelar O dia de agosto Tá fazendo O que vai Então É Você aproveita E ri bastante Agora Pra poder na hora Que tiver na live Você ficar caladinho É É É isso que a gente tem que ver Eu não posso Dar crise de riso Igual o dia da Do teste Do teste Não O pessoal vai achar Que eu tô Não tô levando a sério Não é por aí Não é Não é Se dá crise de riso Não tem problema não Porque O Jerôme Não fazia o povo Tudo dar risada Nas palestras dele Então faz de conta Que ele baixou aqui Exatamente Ele era bem humorado E a gente vai continuar Levando a mensagem dele De bom humor Só assim Mas rir só o necessário Não precisa ficar rindo Na live Igual aquele dia Aí o ruim é saber O limite Onde que é o necessário A gente não sabe A Luísa O que sabe O que é o necessário Por causa daquele Bichinho lá Do desenho Que cantava O necessário Não sei A Luísa O que sabe O que cantava O necessário Acho que é do O que é o Puff Ah Eu não lembro Aí tô vendo Um monte de coraçãozinho Subindo Isso é bacana Continue com os coraçãozinhos Acho da hora Eu mexer com esse coraçãozinho Aperta e sobra Dá uma sensação boa É do Mog É do Mog Engraçado Eu não lembro Mas O Balu Ah tá É o Balu A próxima vez que eu ver o filme Eu vou prestar atenção Tá vendo como é que eu tô Boa de memória Ó João O negócio é o seguinte Pode falar A live é sua A live é sua Vou ficar aqui só Só ouvindo Sorrindo Como pessoal Sorrindo e acenando Brincadeira Mas eu vou deixar Você seguir o seu roteiro aí A sua Né A sua intuição E vou seguir E vou seguir na minha Aqui também Tá até bonito Esse coraçãozinho Subindo aqui Eu tenho que fazer Um print Dessa tela Você vê que bacana Que ficou Tá legal Tá bonito Gostei de ver Obrigada pessoal Luciana Seja bem-vinda Boa noite E eu vou deixar você fazer o seu roteiro Você faz o que você quiser Você fala o que você quiser A live é sua Tá certo Aí Quando eu começar a falar Você põe o tampão no ouvido Que é pra você sair piada Você não dá risada Vou deixar Nós vamos falando aqui Como diz Uma live interativa E que a espiritualidade esteja aí Com você e comigo E com os nossos irmãos e irmãs Que estão aqui acompanhando Que a gente esteja Todo mundo em sintonia Pra entender O que Jerônimo Vem dizendo pra gente Esse tempo todo E vai continuar Né Vai continuar Nós vamos continuar levando A mensagem dele Ele está aqui com a gente Certamente Assim como Jesus Também está em nossas casas E que permaneça Durante esse momento de escudo E durante a noite Já que você mencionou Que o Jerônimo É capaz dele estar aqui Eu vou começar pelo final Aqui já parou Já Meus comentários Parou no que o Luiz falou E já não mexe mais Então Daqui pra frente Eu já não consigo mais enxergar Não Tá Eu vou tentando aqui Tá Começar pelo final Por quê Teve uma palestra Que eu fiz um vídeo André Luiz Rosa Parece que é o nome Do camarada Né Aí ele No final da palestra dele Ele comentou Que Tinha uma fala Que era pra ele ter dito E ele acabou esquecendo Aí a mulher dele Correu pra ele E falou Que ele tinha esquecido Da tal da frase Ele chamou o pessoal Tudo de novo Depois da prece feita O pessoal levantando Pra ir embora Ele chamou o pessoal De novo O pessoal sentou Aí Ele Ele disse Que A tal da frase Que Mas no final Eu vou contar ela de novo E O pessoal Quando ele foi embora Tinha um senhor Sentado lá na plateia Que Disse que Ele Observou Que o Jerônimo Tava No canto Lá do Do salão Observando a palestra E Rachando o bico Morrendo Morrendo De dar risada E a partir daí Ele disse Que A tal da palestra Que ele ia Que tinha Médio Vidente Que eles Enxergavam O Jerônimo Lá E De pé Já era o gigante De pé mesmo Enxergava ele lá Acompanhando E dando risada Quer dizer Que Se De fato Acontecesse Nas palestras É possível Que Algum momento Ele ia Dar uma Passadinha Aqui Só para ver Se a gente Está falando Certinho O que Aconteceu Mesmo Mas Eu Vou Ilustrar O começo Da palestra Da palestra O começo Da live A gente Vai Tentar Fazer Assim Um apanhado Geral Primeiro Para não Pegar Muito Tempo Depois Porque Já Teve Ontem A live Especial Que a Bete Falou E ela Foi bastante Sucinta Trouxe Bastante Informação Mas Como Todo mundo Estava Ontem A gente Faz Um Apanhado Mais ou Menos E Vamos Conversando No decorrer Do Período E Você Deve Estar Usando Puleta Na sua Frente Você Vai Controlando O horário Tá Com Puleta Aí Tô Nada Vai Na Sorte É Só Cumprimentar O Marcelo Aqui Que ele Chegou Agora Agora Não Já Chegou Uns Segundos Atrás Seja Bem-vindo Marcelo Boa Noite Boa Noite O Marcelo E os Demais Que Chegaram Enquanto A gente Estava Conversando E Eu Não Vou Conseguir Enxergar Mais Ninguém Chegando Que só o coração E o seu olho Piscando Tá Mas A Luciana Luciana Tá te perguntando Eu sei qual é a frase Mas não vou dizer Você vai falar Né João Eu não sei que frase Que ela tá falando Ah tá Deve ser a frase Final Que Até Foi dita Pelo Pelo Divaldo Vê se a Luciana Responde Que é isso Aí mesmo Deve ser É uma frase Dita Pelo Divaldo Mas aí Essa Se a gente Contar agora Vira spoiler Né A parte De falar A parte De falar Que ele Tava Nas palestras É pertinente Mas como A estrela Da noite Aqui E o horário Já é Reservado Para o Jerônimo Mendonça É Ele É um camarada Que Gente boa Nasceu em Minas Né Lá Na região Do Triângulo Mineiro Na cidade De Ituiutaba Isso Se deu No dia Primeiro De novembro De 1939 Uma família Assim Bem numerosa Alguns Biógrafos Dizem que Era dez Irmãos Outros Dizem que Era onze Que ele Era o nono Outros Dizem que Ele era o caçula Mas isso É irrelevante É interessante Colocar Que ele Era de uma Família Bem extensa Era um dos Mais novos E até Pela Pela Situação Da região Pela época E pela Quantidade Da prole Eles Sempre passaram Muita dificuldade Né Um dos Biógrafos Que até Consta No livro Que púsculo Do coração Menciona Que às Vezes A mãe E o pai Dele Dormia Com fome Pra poder Deixar A comida Pra eles Torcendo Pra no dia Seguinte Eles conseguirem Se alimentar No serviço Mas Mesmo Com toda Essa dificuldade Conseguiam Viver em paz Em tranquilidade Todo mundo Fazendo Cada um A sua parte Né E O desencarne Dele se deu Também Em novembro Em 1989 No dia 26 Portanto Ele desencarnou Com 50 anos E aí A gente Falando Da dificuldade Que ele levava Na vida dele Quando ele Estava Por volta De sete Oito Anos De idade Ele Já trabalhando Pra poder Ajudar Em casa Já Trabalhava Antes Mas nessa idade Ele conheceu Uma senhora Que se afeiçoou Bastante Com ela E ela Introduziu ele A frequentar A igreja Presbiteriana E ele Já desde De ter A idade Ele sentindo Assim Uma Uma inclinação Pra parte Religiosa Ele gostou De frequentar A igreja Ele Se deu Se deu Bem Participava O possível Pela Idade Dele E foi Trabalhando Na igreja Teve um Momento Que ele Até se Batizou Na igreja E a vida Dele foi Transponente Assim Até Quando ele Tinha 14 Anos Quando eu Ouvi isso Pela primeira Vez Eu deduzi Que Essa parte Foi o marco Do Jerônimo Pra Que ele Definisse O que ia fazer Da vida Espiritual Dele Agora O que aconteceu De tão importante Quando ele tinha 14 anos Foi que A avózinha dele Desencarnou E aquela Comoção Toda Pessoa Querida A família Toda Gostava Demais Da conta Dela Só que Tinha Um Inconveniente Entre aspas Ela era Uma pessoa Muito Boa Com todo Mundo Excelente Mãe De família Excelente Avó Mas não Frequentava Igreja Nenhuma E o Jerônimo Até pelo que Ele ouvia Muito Nas pregações Ele foi Consultar O pastor E o pastor Falou Pra ele Que Isso ia Depender De Jesus Mas Pelo Conhecimento Dele Ele achava Muito Difícil A avó Dele Se salvar No caso Ir pro céu Já que Ela Não Frequentava Igreja Não Era batizada Não Não Tinha Uma Crença Religiosa Aquilo Foi Um Balde De Água Fria No Menino E Ele Ficou Acabunhado Triste E Com Essa Com Essa Coisa De ficar De cabeça Baixa Ele Topou Com Um Senhor Que frequentava A casa Espírita Muito Conhecido Lá Na Região Era Gabriel Galdino O nome Do camarada E ele falou Ô Jerônimo Se é uma pessoa Tão alegre Tão pra frente Por que você Tá triste Aí ele contou Que a avó Dele Tinha Morrido Que era o termo Usado Até então Ela tinha Morrido E que O pastor Falou Que tudo Indicava Que ela Não ia Pro céu Já que ela Não era Da igreja Aí O O Galdino Chegou pra E falou Geraldo Vem cá Você tem Tempo Vem cá Vamos conversar Um bocadinho Aí Ele explicou Esse treino Aí não tem Muito a ver Não O fato Dela Não pertencer A nenhuma Praca Religiosa Não vai Implicar Dela Entrar ou não No céu Ele contou Tudo isso Que a gente Já sabe E O Geraldo Ficou tão Contente Com aquilo Na época Ele trabalhava De engraxate Que no dia Seguinte Com o dinheiro Do serviço Lá Da caixa De engraxate Dele Ele comprou O evangelho E sem Desmerecer Os ensinamentos Que ele tinha recebido Na igreja Até então Ele se apaixonou Pelos ensinamentos Que ele viu Lá no evangelho Segundo o espiritismo E a partir daí Ele passou A frequentar A casa espírita Você quer falar Alguma coisa Marte? Deixa eu só Ver quem que está Entrando aqui Para a gente Cumprimentar Aprendizes Espíritas Jorge Masayuki E algumas Pessoas Entram Cláudio Cláudio Luiz Eu vi também Aqui é o Denise Sejam bem-vindos Boa noite E se tiver Mais alguém Que entrou E eu não falei O nome É porque não Apareceu Na listinha Então Mas mesmo assim Sejam bem-vindos Não conto Oi? Estou dando Boas-vindas Ao pessoal Também E o Pedrinho Está coçando De vontade De fazer subir Aqui Mas eu estou resistindo Eu até sentei Em cima dele Melhor não Só faltou Que ele Era muito simples Não se preocupava Muito Com coisa Material E que ele Só se deu Conta De que ele Passava Por necessidade Quando ele Estava maiorzinho Que ele Foi para a escola E percebia Que ele Andava descalço E muitos Tinha calçado E aí Sem 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 Achar muito Ruim Essas coisas Ele observava Essas diferenças Observava Que um Sofria mais Outro Sofria menos E aí Procurava Explicação E as explicações Que ele recebia Era Que era A vontade De Deus Mas só que Não explicavam O porquê E ele Aceitava Mas ficava Aquilo encucado Na cabeça E aí Associado A informação De que a avó dele Não iria Para o céu E depois Ele lendo Todo o conteúdo Do Evangelho Segundo o Espiritismo É que culminou Para ele Finalmente Se definir E aí Então Que ele Já desde O começo Ele era Mais voltado Até a Boa índole Que tem um fato Que agora Você vai contar Para nós Uma história Que ocorreu Entre ele E a mãe dele Por conta De uma Coisa De uma cama Que a mãe dele Preparava Você lembra da historinha Direitinho? Lembro Inclusive Eu já fiz até Palestra Aqui no meu centro Usando Como base Esse texto dele Que me chamou Muita atenção Acredito que não Só a mim Chamou atenção De várias pessoas Porque nesse Nesse caso Que ele conta Ele já consegue Abordar Várias reflexões Dentro do Doutrina Espírita Dentro do próprio Evangelho E é Aquela história Do Ela é intitulada Uma lição Para nós Ou lição Para nós Está no livro Crepúsculo de um coração E ele conta A respeito Do Eles Dormiam em colchão De palha Eles usavam O nome Eu esqueci Qual que é o nome A mãe dele Você lembra? Que é Catra É isso mesmo Catra, né? É Catre Catre Isso É A pessoa Não guarda Mas é isso Era o colchão De palha E a mãe dele Arrumava aqueles colchões Lá para todo mundo Na noite Todo mundo que morava lá Ainda E Teve uma noite Que ele cansado Foi Deitar E não conseguiu Ele fala até a palavra Conciliar o sono Ele Tinha alguma coisa Incomodando ele Ele virava Para um lado Virava para outro E Não conseguia dormir No dia seguinte Ele foi mexer Na palha ali E achou dois sabogos De milho E foi reclamar Com a mãe dele Né? Obviamente Que ela não prestou atenção Que ela precisava Prestar mais atenção No que ela estava fazendo E ela humildemente Falou para ele Que Desculpa Falou que era um problema De visão Ele estava com as vistas Tançadas E tal Não foi por mal Mas ainda assim Um pouco Orgulhoso Algum sentimento Que não era muito bom Ele foi Trabalhar Ele trabalhava Numa venda Lá na A cidade dele Nessa época E lá ele fez Várias coisas Várias funções Erradas Ali De tanta Tanto que ele estava Incomodando ele Aquela situação Que ele Ele ficou incomodado De ter feito Essa reclamação Com a mãe Você está ok? Parece que travou Não Não, está normal Eu acho interessante Ele comentar Que o pessoal Pedia Cebola Ele ia Pesava batata Fazia tudo errado Tudo trocado Ele não estava Concentrado No trabalho Alguma coisa Estava incomodando E o patrão Dele percebeu Chamou ele Para conversar Ele explicou A situação E o patrão Dele Mandou ele Para casa Se acertar Com a mãe E ele Antes dele Mandar ele Para casa Ele lembrou Dele Lembrou a ele Que ele era Espírito Lembrou ele Da condição De espírito Ele precisava Resolver isso E ele foi Em casa Ele pediu Perdão Para a mãe E a mãe dele Veio com mais Uma lição Que não precisava Pedir perdão Porque a mãe dele Ela não estava Ofendida Nesse caso Não cabia Perdoar Não cabia Pedir perdão Ele já começa A ir A dar um puxãozinho De orelha Lógico Que não Proposto Para a gente Que se diz Espírito Para a gente Prestar atenção Nas nossas Estudos O que incomoda E tentar resolver E o perdão Já lembra Para a gente A questão Do perdão E Eu não sei Se eu Pulei alguma coisa Mas ele lembra Alguns anos depois Quando ele está Escrevendo essa história Ele se lembra Que naquela época Ele se revoltou Ele Teve Não chegou a ter uma discussão Mas ele Foi ver com a mãe dele O que tinha acontecido Mas naquela época Ele pelo menos Sentia Que tinha alguma coisa Incomodando Ele podia se virar De um lado Virar para o outro Ele podia andar de clé Ele trabalhava E naquele momento Que ele estava Relatando a história Ele já estava Na cama Limitado E não podia se mexer Não podia se virar E Mais uma lição Uma reflexão Que ele traz Nesse momento É que a gente Para a gente Prestar atenção No presente Valorizar o que nós Temos no presente No momento Que ele contou A história Me parece que ele Diz que dava tudo Para Que todo o problema Dele Agora fossem Os dois sabugos Nas costelas Isso Agora Para Não, pode falar Então Um fato Que não tem a ver Com a nossa História de hoje É que eu fiz Uma associação Quando Tomei conhecimento Desse fato Algo que está Em um livro Do Richard Simonet Atravessando a rua O nome do livro Que conta Exatamente o contrário Uma moça Pelo que eu deduzi Mais ou menos A mesma idade Que o Jerônimo tinha Que ela frequentava A mocidade Era muito Expansiva Se dava bem Com todo mundo E ela Era tão expansiva Tão gente boa Que no dia Do aniversário Dela A turma Da mocidade Se reuniu Preparou Uma festa Surpresa Mas não Para fazer No centro Para fazer Na casa Dela E aí Está lá Todo mundo Naquele clima Bandeja de comes E bebes Chegando na porta Da casa dela Quando chega Na frente Do portão Escrita uma gritaria Ah Aqui eu não tenho Nada Aqui Que eu gosto A senhora Vive querendo Que eu tomo Conta dos meus irmãos Isso não é obrigação Minha E eu vou sair Para a rua Para poder Não virar a mão Na senhora Porque Eu sou espírita E não quero Levar isso comigo Mas que a senhora Já falou uns palavrão Também E quando Ela abre a porta De casa Ela dá de cara Com o pessoal Tudo De boca aberta Olhando Bandeja na mão E ela também Estacou na porta Então Está no livro Atravessando a rua Do Richard Simonet Aí eu fiz Associação Que o Jerônimo Por menos que isso Ele pesou A consciência dele E correu De volta Para casa Para pedir perdão E a outra Toda boazinha No centro Mas em casa Era uma megera É Tem essas questões É É o tal do vigiar E orar A gente precisa Estar atento E não usar máscaras Não no sentido De usar máscara Que a gente precisa Usar hoje Mas A gente não ser Uma coisa no lugar E ser outra coisa Em outro lugar Procurar ser o que a gente é Em todos os lugares Mas a máscara de tampar O nariz e a boca A gente tem que usar ainda Menos agora Agora não precisa Essa máscara A gente precisa usar assim Toda vez que for sair Pelo amor de Deus Vamos continuar usando Então E aí para poder continuar Fazendo esse link Um fato interessante Também É Que consta que ele Era um rapazão alto Entre o 1980 e o 1983 de altura Fortão Hoje em dia se diria Saradão E ele gostava do que ele via Em relação a ele E na época Lá Anos 50 Finalzinho Início dos anos 60 Estava no auge O filme Daquele Daquele personagem O Tarzan E aí diz que Ele fazia O pessoal de casa Fazer fila Na porta do banheiro De manhã Ele entrava E ficava lá Se contorcendo Olhando O físico dele De vez em quando Gritava Só que Com a minha Desafinada E Olhava assim Os peitorais Sarados Falava Tarzan E aí Nem falava Ele só pensava Isso E o pessoal Lá Na porta do banheiro Querendo que ele saia Oh Geron Sai que a gente precisa Usar esse trem Aí passou Consta que O camarada Foi de São Paulo Para Ituiutaba Para fazer uma palestra Lá no centro Um rapaz Um orador Bem Conceituado Bom de palestra E era médium Só que Isso era um fato Que até então Era irrelevante Mas Durante a palestra Que ele contava Agora não me ocorre mais Qual que era O evangelho Que ele estava falando Mas Consta que ele Parou Da palestra Aquele vozeirão Sumiu E ele começou a falar Com uma voz Feminina Ou seja Ele estava dando Passividade Mediúnica Para uma entidade Feminina E essa entidade Vou até apanhar Aqui O livro Porque é muito interessante O que ele falou E é bom Saber mais ou menos Na íntegra A entidade Pela voz dele Falou Venho a esse templo De oração Pela primeira vez Para trazer Uma mensagem Para um Tarzan Que aqui se encontra Aí O Gerônico Estava lá Quietinho Escutando a palestra Ele até parou Ficou Desoar Esbugar Mas como é Que esse camarada Sabe isso Afinou a voz Falando isso Para mim Só nem conheço ele E aí A entidade Continua O Tarzan Vem aí A selva Do sofrimento Agarra-te Ao cipó verde Da esperança E arma-te De muita coragem E muita fé Para lutar Contra a animalidade Que terruge Dentro do próprio peito Ainda que tiveres Ainda que tiveres De verter Todas as lágrimas Ou de padecer De todas as dores Que representará isso Que representará isso Amanhã No glorioso Do seu destino O tema era A felicidade Não é deste mundo Isso Exatamente Márcio Meu ponto eletrônico Aí ele ficou Encascutado Com aquilo Falei Mas O que será Que esse camarada Quer dizer Vou esperar Terminar A palestra E eu Vou ver O que ele tem Para me dizer Aí ele esperou Terminar Na palestra E evidentemente O orador Ao sair Passou perto dele Mas passou direto Aí ele falou Uai Fala tudo aquilo Para mim E agora Vai embora Como se Não tivesse acontecido Nada Aí No dia seguinte Ele correu Lá no Galdino E perguntou E perguntou Para ele O Galdino Como anda Falou isso Isso Na palestra Quando terminou Não falou Nada Para mim Aí ficou Evidente Que ele não Ise Dos Meandros Da Mediunidade E o Galdino Explicou Para ele Que ele era Um médium E era inconsciente Que provavelmente Nem sabia O que é que ele Tinha falado E aí E falou Bom E como você tem certeza Que o que ele falou Foi para você mesmo Você Fica Veiaco Aí Que Vem Vem chumbo Grosso Pela frente Então Você tem fé Porque Tenha fé Porque você vai passar Por algumas dificuldades Já que você Diz que tudo isso Que ele falou Foi para você Aí ele ficou Com aquilo na cabeça E Levou na vida Normal Sem se preocupar Muito Consta que Um outro camarada Chegou para ele E falou Ó Tem um presente Para te dar Faz tempo Que eu te prometi E Vem cá Que eu te dou Era Um Terno de linho Branco Que diz que na época Finalzinho dos anos 50 Dos anos 60 Que era Como se fosse Um Smartphone De última moda Hoje Todo mundo queria ter Da juventude E aí O problema Que ele arrumou Foi aonde Usar Aquele terno De linho Branco Já que ele Não era muito De sair Ia mais no centro Mas que não Tinha muito a ver Todo arrumadinho Colocou aquele terno No centro Já sei Vou no cinema Aí Estava Estreando um filme Que na época Fazia sucesso Que era E o vento levou E ele E ele foi No cinema Para assistir Esse filme E consta Que era Mais ou menos Igual Estádio de futebol Alguns anos atrás Que tinha Arquibancada Os numerados E a geral Cada um Tinha um valor Do ingresso A geral Não sei se Todo mundo Sabe aqui É quando o pessoal Ficava na beirada Do campo Lá tudo em pé E aí No cinema Tinha Essa modalidade De assistir em pé Também E pagava menos O inconveniente É que Esse filme Era muito Extenso Por volta De três A quatro horas Eu nunca assisti Mas O histórico Diz que ele era Extenso Com o agravante De que na época Era aquelas Fitas Bitelonas De rolo Que o rolo Ia desenrolando E tinha os intervalos Para poder ajeitar Que ele tem Lá direitinho E o Gerônimo Ficou Essas quatro horas De pé Para assistir o filme Quando acabou Ele descobriu Que ele estava Todo inchado E que ele não conseguia Nem se mexer Ele Precisou ser carregado Para casa E Quando chegou lá A mãe dele Viu que o negócio Estava tão ruim Que ela Com muita dó Ela precisou Coitar Aquela roupa De linha Que ela Grudou De tal forma Por conta Do inchaço Dele Que não dava Para tirar Tinha que cortar E diz que Quando ele contava Ele até brincava Que foi a primeira E a última vez Que ele teve Um terno De linha branco Que ele pôde usar E aí Isso se evidencia Que a doença Que já Desde um pouco antes Já começava a dar Sinal Alguma dorzinha Aqui Outra ali Ela se Ela tomou corpo Nesse episódio De ter que ficar parado Em pé Três a quatro horas E a partir daí Foi só Decadência física Com um pouco De tempo Ele precisou Usar Uma bengala Mais um tempinho Passou Ele trocou A bengala Pela muleta E aí mais um tempo Ele Cadeira de roda E depois Culminando Todos nós Sabemos Que ele passou Por volta De trinta anos Da vida dele Deitado Naquela cama Ortopédica Que aliás Foi Foi feita Sob medida Para ele Por conta Da posição Que ele tinha Que ficar E Fora essa questão Do Da parte Física Da movimentação Que foi Diagnosticado Como Artrite Reumatoide Que a Martie L Vai explicar Para nós Agora O que que é Martie Artrite Reumatoide Vou tentar Todas boas-vindas Aqui para a Elizabeth Boa noite Quanto tempo A Elizabeth Você veio hoje? Ela está chegando Não A Elizabeth Lá de Campinas Ah tá Quero ler o Evangelho Fica veiaco Não sei porquê Maria de Paula Seja bem-vinda Sociólogo LC Luiz Pena André Mello Dalila Todo mundo chegou aí Eu não vou ficar mexendo Muito não Senão eu acabo fechando Aqui Sem querer É O senhor está igual Oi? O senhor está igual O meu mesmo Ficar mexendo É porque Eu não tenho tripé O meu apoio é diferente Aqui Eu não tenho aquele apoiozinho Que o pessoal usa O meu é Ele é um pouco diferente Ele pega bem Aonde a gente tem que mexer Para Para ler os comentários Wilton Seja bem-vindo Boa noite Então Artrite reumatoide Não vou entrar em detalhes Mas é uma doença que Ela afeta Até onde eu entendo Ela é autoimune O próprio corpo Ele provoca reações inflamatórias Que atacam aí as articulações Ela prejudica as articulações Trazendo inflamação Nas articulações Aí provoca dor Intensa Inchaço E ela Vai só progredindo Uma doença bem De certa forma Violenta Naquela época então Provavelmente não tinha um tratamento Às vezes tão eficaz Às vezes hoje tem A gente não sabe Mas Uma doença que vai só progredindo Ela chega a um ponto De prejudicar Não sei o termo Não é certo Ela prejudica os ossos De modo geral É onde a pessoa Não consegue mais Se locomover De tanta dor Que sente Inchaça Inclamação E foi o que aconteceu Com ele Desde criança Pelo que a gente vê Aqui no Crepúsculo Na introdução Ele jogava bola Com os amigos Na rua Desde criança Ele reclamava De dor nas pernas A mãe dele Relata Eles mesmo relatam isso Ele reclamava Mas assim Não era uma coisa Que incomodava tanto Quando criança Ele só sentia Essas dores Né Adolescente Em alguns episódios De dores Mas que foi pegar Essa doença Manifestou Assim De maneira Assim Mais violenta Né Foi já Quando ele já tava Entrando na idade adulta Nesse caso Do cinema Que você contou Keane Seja bem vindo Boa noite Keane chegou aí também Oi Keane Boa noite Linda Então Diz que antigamente O pessoal Ia em México Só quando o trem Tava feio mesmo Que Tratava mais Era com chá Com bezedeira Simpatia Então Só que Quando eu via Que não dava jeito Mesmo assim Não era nem Por preguiça Que não tinha Mesmo Diz que geralmente Era Belo Horizonte No caso de Minas Era em Belo Horizonte Que achava médio Pra poder consultar Mas aí Associado A essa questão Da artrite reumatoide Que a Marcia explicou Com propriedade O que significa Foi desenvolvendo também Uma angina Um problema Na visão dele Que gradativamente Foi arruinando A vista dele A ponto de Os médicos Terem que Extrair os olhos dele Nem que ele ficou Foi Uma pressão Intracraniana Aí teve que retirar os olhos Porque estava pressionando os olhos Nele Até a Ana Está falando aqui Que a sogra dela Teve Que é muita dor E sofrimento E o Luiz Está dizendo Que é interessante Que todos os irmãos Todo mundo da família Ele foi o único Que manifestou a doença Mas a gente lembra Que a Elisabeth Contou ontem Que o pai dele Também teve uma doença Se não foi essa Uma doença parecida Não quer dizer Que é uma doença Genética Vai passando aí No caso Geração para geração Mas o pai dele Também teve uma doença Mas dos irmãos Ele foi o único Isso aí prova Que é uma Ele era um missionário Vamos falar Ele era um missionário Ele foi um missionário E Fazia parte Da E mostra aí A lei da reencarnação É uma prova Como o Luiz Está Falando aqui Tanto que Teve alguém Que Perguntou Se todos Na família dele Eram espíritas E aí A resposta Que deram Foi Que não há registro Disso Mas o registro Que tem Que dá para Deduzir Que não Não eram todos Espíritas É que a mãe dele Em determinado Momento Da vida dele Já Quando ele Na maca E tudo mais Chegou nele E falou Gerônimo Meu filho Você tem Dez irmãos Não tem Tem Então Com essa história Toda Eu estou Começando A querer Acreditar Nessa coisa De reencarnação Falei Uai mãe Mamãe Mas por que Uai Porque você tem Dez irmãos E desses dez Você é o único Que é deficiente Não é verdade? É mano É isso mesmo E desses dez O único deficiente É o único Que não para em casa Está sempre viajando Isso aí Para mim É uma prova De que Existe reencarnação E que você tem Alguma coisa Que você precisa fazer Na sua vida Por conta Dessa reencarnação É o que vai acontecendo Que torna Engraçada A forma de falar Mas que A gente vai pegando Assim As entrelinhas Sim E ele É interessante A forma que ele lidava Com isso Com bastante Bom humor É Até certo ponto O Chico teve que falar Com ele Para ele parar De se vitimizar Mas ele entendeu O recado Ele lidava com isso De uma maneira Bem Contraída Levava E Sem reclamar Mesmo com dores Porque ele sentia Tanta dor Ele fazia O trabalho dele É isso E Nessa pesquisa Que a gente estava fazendo Eu descobri Que Fora O Chico Que ele Sempre teve contato Né E uma outra oportunidade Ele foi Consultar Também O doutor Fritz Que na época Era Ele Trabalhava Com o médium José Arigó Acho que o pessoal Deve conhecer Não era ter ouvido Falar em algum momento Você já ouviu falar De José Arigó Não Oi? Não lembro Dizem que era um médium Muito conceituado Na época Trabalhava mais Com o fenômeno O pessoal Ia para poder Consultar Com o médium E com o espírito O doutor O doutor Fritz Ele era Era Um espírito Alemão Também A exemplo Da Cheia Só que ele fazia Operação espiritual Mas Na parte física Por exemplo Você tinha Algum treino Estômago Ele cortava Aquilo Tirava O tumor E não Infeccionava Não dava Efeito colateral Nada Mas é muito No fenômeno Mes Aí consta Que levaram O Jerônimo Para poder Consultar Com o doutor Fritz Através Do José Arigó Aí o médium Entrou na sala Foi chamando Um a um Aí até que Chegou a vez Do Jerônimo E falou Traz o homem Eles tentaram Levar ele Mas a portinha Era bem apertada Não passava a maca Argumentaram Mas não dá Pode trazer Que esse aí É médium Da porta estreita Mesmo Aí deram um jeitinho E conseguiram entrar Com ele Aí ele perguntou O que está acontecendo Com o senhor Aí ele falou Ah doutor Fritz Os médicos Da terra Me falaram Que eu tenho Uma tal Da artrite reumatoide Quero saber O que o senhor Pode fazer comigo Aí ele Concentrou Um pouquinho Falou O seu caso São os três C's Letra C Três C's Uai como assim Três C's Você vai precisar Só de Cama Karma E calma Em outras palavras Ele não ia conseguir Sair da cama De jeito nenhum Por causa do karma Que ele tinha E ter calma Com a situação Já que O problema físico Dele Ele não tinha cura Aí ele achou Aquilo interessante E rompeu De volta Para Ituiutaba E passou Um tempo E ele Foi Para conversar Com o Chico Só que Nesse episódio De ele Ir conversar Com o Chico Pouco antes Ele tinha Começou a ter Uma hemorragia Forte Levaram ele No médico De tão intensa Que estava Que já não Tinha Benzeção Um chá Ou simpatia Que parasse A hemorragia E o médico Falou Não tem jeito Ele Desse ele Não vai Escapar Não Agora É daí Para o caixão Vai morrer Mesmo Não tem Solução Para o caso Dele Então a gente Pode Ao menos Levar ele Em Uberaba Para poder Despedir do Chico Que é muito amigo Dele Só se Conseguir Arrumar um avião Porque se For de carro Ele morre No meio Do caminho Aí Pelejaram Lá Conseguiram Arrumar O avião Levaram E Chegou Na hora Das atividades Do Chico Teve um momento Que o Chico Viu ele chegando Com aquele lençol Já todo Ensanguentado Todo vermelho Aí ele Vou até ler aqui Porque a frase É muito interessante Olha só Quem está Nos visitando O Jerônimo O Jerônimo Está aparecendo Uma rosa vermelha Vamos todos nós Dar um beijo Nessa rosa Mas com muito cuidado Para ela Não despetalar E aí De fato Foi o pessoal Tudo Chegando perto Do Jerônimo Dando um beijo E disse Que quando Quando o Chico Chegou perto dele Que beijou Ele até sentiu Sabe aquela passagem Do evangelho Da Mulher de hemorragia Que Jesus falou Que sentiu Energia Sentiu a virtude Saindo dele Dizem que Nesse caso Foi o contrário O Jerônimo Sentiu a virtude Entrando nele E aí A hemorragia Cessou Aí o Chico Se aproximou Dele Do pé Do ouvido Dele Começou a falar Jerônimo Você sabe Por que Que você Ficou com Essa hemorragia Tão forte Não Chico Por que Foi porque Você aceitou O título De coitadinho É um tal De coitadinho Jerônimo Para lá Coitadinho Jerônimo Para cá E eu vou ler Agora O seu pensamento Negativo Fluidicamente Interferiu No seu corpo Físico Gerando a lesão Doravante Jerônimo Vença o coitadinho Tenha bom ânimo Alegre-se Cante Brinque Para os outros Não sinta piedade De você E a partir daí Realmente Ele mudou A A forma De ele agir Já Via ele mais Brincando Com a Com a situação Dele Não aceitava mais A questão Do coitadinho Tanto que Quando o pessoal Chegou nele Perguntou Mas Jerônimo Do céu Por que Tanto sofrimento Meu irmão Aí ele Diz uma frase Muito interessante Ele falou Ah É que eu Casei Com a doutrina Espírita No civil E casei Com a dor No religioso E dava Gargalhada E aí Foi levando A vida Sempre Nessa Nesse Bom humor Transmitindo As mensagens Viajando É isso Você fez eu lembrar De uma coisa Que Eu não sei Se foi Provavelmente Foi depois Dessa conversa Que ele teve Com o Chico Ele escrevia Que a gente Está acompanhando Mais de perto O Precursos do Coração Ele escrevia Histórias Na maioria Das vezes Bem humoradas Com um toque De humor E Ele Quando ele Vem falar Dos amores dele Que ele se abre Ele abre o coração Nesse livro Ele Fala Da Ele está ciente Nessa encarnação Que ele estava Vivenciando Ali Escrevendo Esse livro Ele provavelmente Não poderia viver Esses amores Mas que ele mantinha Um pensamento Fixo De que Não é que ele ficava Pressionado com isso Mas que ele Pensava Ele usava Da imaginação Para No pensamento dele Ele viver Esse amor Esses amores E Que ele sabia Elevando o pensamento Dessa forma Ele ia manter A sintonia dele Mais elevada Ele ia manter Ali a A vibração Espiritual Dele mais elevada Para ajudar ele A continuar Nesse Nesse propósito E em outra Internação Ele viveria Com certeza Esses amores Interessante Essa colocação Dele Nos textos Não é só em um Que ele fala isso Ele traz isso Em forma De poesia Em vários Textos Falando Desse amor Platônico Que ele Viveu Nessa encarnação Você falando De reencarnações Que ele Que pertenceu A ele Me lembra Que Lá em Uberaba Tinha uma média Eu não me lembro Exatamente O nome total Dela Mas era Antusa De alguma coisa Que era muito Conceituada Também E que O Jerônimo Se dava muito bem Com ela Também E ela Era médium De cura Às vezes Ele estava Passando Pelos perrengues Das dores Ela chegava Aplicava um passe Nele E ele acalmava A dor Cessava Mais um paliativo Porque Já que ele Casou No religioso Com a dor Era sinal De que Que Deus uniu O homem Nos separa Então Essa dor Por toda A vida dele Como de fato Ocorreu E aí Ela revelou A ele Que ela tinha Bastante afinidade Por ele Bastante apreço Porque já fazia séculos Que tanto ela Antusa Quanto o Chico Tentavam ajudar ele Só que ele Não dava vazão Para isso Não tinha Aquela sintonia Para receber A ajuda E finalmente Nessa encarnação Ele Deu Essa abertura E ele Mesmo Em algumas Obras Ele coloca Que Encarnações Anteriores Entre Entre uma E outra Ele teria sido Um nobre Na Na Alemanha Na Na última Encarnação Tanto que Diz que Desde a morte Desse nobre Até o nascimento Dele Como Jerônimo Passou 53 anos E lá no Egito Antigo Também Ele teria sido Alguém Um Bambambam Também Não me lembro Se era Um príncipe O que Que ele era Consta que Isso está No livro Romance De uma Rainha Mas ainda Não li Esse livro Mas Ele Asegurou Que ele Participou Desse 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 Então Entre Entre Desse Desse Aqui Outros Ali Ele Foi Acumulando Essas Necessidades Que Um Um Dos palestrantes Até brincou Que Não que esteja Na biografia Que Que tenha acontecido Mas Que ele Brincou Que Quando No Projeto Reencarnatório Ele Chegou Batiu Na mesa Lá No balcão E falou Dá uma olhada Aí Quanto Que eu estou Devendo E vamos Cobrar Tudo Agora Peraí Mas Você Vai Aguentar Não Pode mandar Tudo Que eu Aguento E aí Deu no Que deu Mas Isso É Uma brincadeira Aquilo que o rapaz Fez Para ilustrar Porque Com tantos Com tantas Dificuldades Materiais Problemas Físicos Induz A poder Pensar Em algo Semelhante E vamos Pedir a Deus Para que De fato Ele tenha Conseguido Saudar Tudo As dívidas Dele Com essa Encarnação Tão Conceituosamente Instrutiva Que ele teve Para a gente Isso Deixa eu só Cumprimentar Aqui Vamos Cumprimentar Que chegou Um pessoal A Flavinha Boa noite Flavinha Seja bem-vinda A Sirlene Montes É a Sirlene Daqui Da minha cidade Seja bem-vinda Boa noite A Thais E a Tânia Sejam bem-vindos Cláudia Também entrou Aí Eu não sei Se ele ainda Tá Seja bem-vindo Boa noite O Luís O Luís O Luís Está dizendo Aqui Que se ele Não saudou Quem dirá Nós Com certeza Por aí Porque é interessante O Luís Comentar isso Porque Eu mesmo Andei pensando Uma coisa Esse tipo De Trabalho Que o Jerônimo Se propôs A fazer Com toda Certeza Sem medo De errar Eu digo Que eu não Consegui Eu particularmente Não conseguiria Fazer Por quê Porque Para poder Pedir para alguém Tirar um trem Do lugar E pôr no outro Eu já fico Meio Receoso Falar Mas eu pedi Para alguém Fazer aquilo Para mim Sendo que eu mesmo Posso fazer Agora imagina só O camarada Ele Fundou Acho que Duas creches Escreveu Cinco a seis Livros Tinha uma Gráfica Viajou Praticamente O país Inteiro Isso tudo Deitado Em uma cama Sem conseguir Nem se mexer Nem virar De lado Que dirá Virar de bruxo Ou seja Tudo que ele fez Com toda certeza Ele precisou Das mãos Dos outros Os pés Dos outros Os olhos Dos outros Para fazer Então esse camarada Que vos falo aqui O orgulho dele Não ia deixar Fazer Mas nem Um centésimo De parte Do que o Jerônimo Fez Então Com toda Propriedade O Luizio Falou Se ele Não conseguiu Saudar A gente Então A gente Ou João Carlos Falta muito Ainda A começar Falta pelo tal Do orgulho Precisa De arrumar Um jeitinho Para poder Lapidar O orgulho Que é Uma coisa Que demora Um pouco Para a gente Se dar conta Que a gente Tem Que todo mundo Fala Ah não Eu sou bastante Humilde Eu tenho até Orgulho De tão humilde Que eu sou Né Mas isso Que é importante A gente Não Oi Pode falar Para poder A gente Fazer um trabalho Dessa envergadura Que o Jerônimo Fez Precisa Estar Revestida De uma Coraza De humildade Sob-humana Né Sim Ele tinha Condição Né De É o que A gente Ouve sempre A gente Fala sempre Né A gente Não precisa Se comparar Com ninguém A gente Se compara Com a gente Mesmo A gente se mede Com a nossa Própria régua E a gente Sabe Que cada um Vem Né Vamos acertar As contas De acordo Com o que Consegue Né Deus não Dá a gente Aqui a oportunidade Sem dar as ferramentas Então As ferramentas Que ele Que ele solicitou Ou que foi imposta A gente não sabe Né Mas as ferramentas Que ele trouxe Tinha aqui Nas mãos dele Eram ferramentas Bem pesadas Que ele conseguia Carregar Né Agora a gente Não sabe Se a gente conseguir Como você falou E o Aloysio Estou dizendo Que o maior defeito É a humildade Não dava Para poder Bater No balcão Lá Da turma Da reencarnação E falar Quanto que eu devo Aí Pode me passar Tudo que eu vou pagar Não agora Falar Carnêzinha Tipo carnê De compra de carro Quem sabe Dá certo Mesmo assim A gente sabe Que no nosso mundo Aqui Fazer esse tipo De coisa Chega lá na frente Você vê o problema Que você rajou Né Mas é No nosso caso Das Né Que Deus é muito bom Que divide Né Em suaves prestações A gente que chega aqui Consegue Acumular mais Né Em vez de voltar Com a mala mais leve A gente volta Às vezes Com a mala mais pesada Mas a gente tá tentando É aliviar a mala Ou tá com a bagagem Mais leve Começa a pagar Mas pegando o dinheiro Emprestado com a giota Né Nossa Aí fica difícil Torar E se ele vem Vindo Boa noite Oi Aí fica complicado Fica complicado E aí Pra poder Encaminhar Pra Encerramento Né Tem uma História Duas historinhas Que é Interessante Contar Uma Envolvido Ainda Com Os trabalhos Que ele fazia Lá Em Tuiutaba Né Muita gente Sabe Que Receberam Ajuda De Gente Da alta Tipo Roberto Carlos Alcione Frequentaram Lá A cidade Fazendo Show E fazendo Doação Do Como é que Fala Da arrecadação Do show Para Para as creches Né E entre Esses Diz que O Roberto Leal Ficou sabendo Das propriedades Didáticas Do Gerônio E foi fazer Uma visita Né Chegou na casa Dele Começa lá Com os dedinhos De prosa Conversa vai Conversa vem Gerônio Citou Declamou Uns versos Para ele Né Aí O Roberto Leal Ficou Entusiasmado Ficou Impressionado Com aquilo Mas esses versos São ser Não São de Castro Alves E aí Ele mencionou Outros também De poetas Portugueses Né E aí Ele falou Aonde Eu posso Encontrar Esses versos Essas poesias Seu Gerônio Aí ele falou Tem um instante Assim e assim Perto Você Não tem Vai lá E começa A falar O nome Dos livros Que tem Que quando Chegar nele Eu te falo Aí ele foi Lendo Chegou no Parnaso De Alentúmulo Falei É esse Tira ele Falei E como que eu faço Para poder conseguir Comprar um desse Falei Não Esse aí Pode ficar Para você É seu Falei Sério Você vai me dar É seu Para pegar Estou te dando Aí passou um tempo E falou Ah seu Germão Não posso aceitar Não é Mas por que Estou te dando Aqui está escrito Que esse livro Pertence a Terezinha de Tal Terezinha era Que teria sido A primeira professora Dele E ele chamava Ela de mestra Aí falou Não É que Essa Dona Terezinha Ela tem a mania Ela pega meus livros Emprestados E coloca o nome dela Mas ele é meu Pode levar Ah tá bom Aí passou Ele foi embora Quando a Terezinha Chegou O Gerônimo Falou Eu tenho uma coisa Para contar para você Eu dei o Parnaso De Alentúmulo Seu que estava aqui Mas como Gerônimo Já te falei Que não é para você Ficar dando livro Diz que não é brincadeira Que ela Falava Raiava com ele Fazia de brava Mas É mais Tipo um teatrinho Já te falei Para se dar Só o que é seu Não dá nada Que é meu Mas calma Que eu vou te ressarcir Que jeito Que você vai me ressarcir Eu fiz uma travinha Para você Mestra Eu vou até Recitar ela Ela me falou Mestra querida Agradeça Ser espírita É ter ideal Foi-se o livro Da Terezinha No bolso De Roberto Leal E aí os dois Caíram Na gargalhada Porque Até nessa situação Ele conseguiu Hilaricamente Fazer Em forma Diverso Uma justificativa Para ele ter dado O presente E Teve um outro Caso Esse já Um pouco Mais dramático Para coroar Um pouco Com A história Da vida dele Consta que Uma senhora Estava em um processo Obsessivo Depressivo Já bem adiantado Por quê? Porque Ela Tinha ficado Grávida E aí Intuitivamente Ela começou A achar Que o filho dela Poderia Nascer Deficiente E aí Na simplicidade Na singeleza Dela Ela começava A fazer As preces Pedindo Para Deus Para que O filho dela Não nascesse Deficiente Com deformidade Nenhuma Se isso Acontecesse Ela preferia Que ele Nascesse Morto É Meio forte Mas assim Era a prece Dela Ocorre Que Passou o tempo Da gestação E a criança Nasceu E nasceu Morta Mas só Que como Uma prova Que certamente Era por outros motivos E não por conta Da prece A criança Nasceu Morta Mas sem Nenhum Problema Congênito Fisicamente Já estava Perfeita Não teria Não seria Deficiente Em nenhum Órgão E aí Quando ela Ficou sabendo Disso Aí começou A entrar Em depressão Achando que Por conta Da prece Dela Ela tinha Sido Castigada Que o filho Dela Nasceu Morto Por causa Do preconceito Porque Abre-se um Parêntese Aí De fato Não que ela Estava Com pena Da doença Que eventualmente Teria Criança Mas sim A vergonha De ter Um filho Deficiente E aí Ela Foi definhando Por causa Da depressão Até que Falaram Para ela Do Jerônimo Que ele tinha Habilidade De consolar As pessoas E ele Até brincou Que achava Que ele era Um consolador Mas que não Conseguia consolar Nem a si mesmo Mas Sabemos Que é verdade Aí Ela chega lá E começa A contar O caso E aí Ele fala Eu não sei Se a senhora Percebeu A ironia Mas a senhora Está pedindo Conselho Justamente Para um deficiente Aí Ela regalou O olho Baixou a cabeça Pediu desculpa E ele Falou Para ela A senhora Vai me desculpar Também Mas eu não estou Falando Isso não é Para humilhar Não é Para ferir Mais o que Já está ferido Na sua alma Mas é mais Para que a senhora Tenha A consciência De que tem Muitos espíritos Que necessitam Passar Por determinadas Dificuldades A título de expiação Quando volta Para a terra Quando reencarna E geralmente Esses mesmos espíritos É que pedem Para passar por isso Então Minha irmã Não precisa Se Se martirizar Por conta Do Do erro Que você Pensa ter cometido E Isso é muito Normal Nas reencarnações Tanto Precisar Nascer Com algum Problema Congênito Como Inclusive Nascer Morto E Quando Ocorrer De novamente A irmã Ficar grávida Não queira Exigir Sequer O sexo Da criança Se vai ser Menino A menina Só aceita Que Deus Encaminhar De bom Grado E aquilo Já foi O suficiente Para ela Ela se Sentiu Consolada E saiu Dali Mais agradecida E pronta Para encarar a vida E aí Entre um caso E outro Os anos Passando Chegou O mês De novembro De 89 E um certo dia Lá na Mansão Do caminho Salvador Alguém bate Na porta De Divaldo E chama Divaldo E fala Divaldo Meu querido Tenho uma notícia Muito triste Para te dar Vou falar Meu irmão Lá em Tuiutaba Acabou de vir A notícia De que O nosso querido Geronimo Mendonça Desencarnou Aí diz que O Divaldo Levantou E abriu Um sorriso Ficou Até iluminado Com o sorriso Que ele abriu Na hora E a pessoa Portadora da notícia Não entendeu nada Não estranhou Não falou nada Ela ficou de olho Arregalada Aí o Divaldo Falou simplesmente Essa frase Que a gente Mencionou No começo Da conversa Que seria dito Agora Agora Finalmente O gigante Está de pé Essa frase Até fixei o comentário Do Luiz Aqui Para a gente Lembrar de falar Então E com certeza Agora o gigante Está de pé Não lembro Se eu li Em algum lugar Se foi a Terezinha Que falou ontem Acho que foi a Terezinha Que diz que Havia rumores De que o Geronimo Deveria reencarnar Em breve Mas que por Algum motivo Isso não ocorreu Certamente Porque o gigante Em pé Agora Está trabalhando Nas fieiras Da humanidade Lá do outro lado Nos mandando Orientações E inspirações Com certeza Mas É bastante Providencial Essa frase Do Do Divaldo O gigante Está de pé Que vem mostrar O sentido Que tem Nosso trabalho Na doutrina espírita Não que Seja errado Nos entristecermos Com o desencarno De alguém querido Mas Nesse caso Específico Querer que o Geronimo Hoje ele teria o que 82 anos 83 Queria que ele Ficasse Até agora Na cama Com aquele Sofrimento Todo Com a esposa No religioso Que ele teve É mais egoísmo Nosso Do que qualquer Outra coisa Ao contrário Ele como um gigante Em pé Pode fazer Muito mais E ele Continua fazendo A gente sabe Que ele continua fazendo E O propósito Nosso É fazer Com que Tudo O que ele fez Ainda faz Chegue Cada vez mais Pessoas É porque A vida dele Basicamente É um exemplo Porque a gente Sente uma dorzinha Na ponta do dedo Falar hoje Não dá pra ir no centro Porque Tô com uma dor Terrível Agora Imagine Alguém que tá ali Sentindo dores No corpo inteiro E viaja o país Não vai daqui Ali Dez quilômetros Que seja Né A gente Reclama muito De barriga cheia No meu caso A barriga bastante Cheia mesmo Porque Aqui tem Barriga Ai Se você quiser Pode rir Mas Porque já Terminamos A Explanação Não Mas agora Eu tô me contendo É Engraçado Que ele Viajava Muito Passava Por situações Às vezes Não é constrangedor É uma situação difícil Porque ele precisava Da ajuda De outras pessoas Igual você falou Da questão da porta Ele não passava na porta E ele contava Esses casos Assim De maneira bem Descontraída Né E sempre com alguma lição E o bom dele Assim Quando você conhece ele Quando você sabe Da história dele Já é uma lição Que você aprende Já é um ponto De ressurreição Aí Você vem com os livros Que a gente sabe Que são Que falam Que foi cinco livros Mas ainda tem A gente não sabe Se foi cinco mesmo Tem livro Que conta casos dele Oi? Os cinco A peculiaridade dele É que são Os livros Que tem Os direitos Autorais Doado lá Para a creche De Tuiutaba Né? De Tuiutaba Isso aí E aí os livros Aí tem aqueles Que são Da editora Do Clarim Que já não são Direitos Autorais Doados Né? E aí O André Luiz Rosa Falou de mais uns dois Que a Cátia também Falou que não Está incluído Nesses Mas Os cinco Mais conhecidos São justamente Porque Ele doou Em cartório Para a creche Acho que é Luiz do amanhecer Né? Não Eu não lembro Porque são É É mais de uma Creche No caso Né? Então Não lembro o nome Depois o seu Luiz Quiser colocar Para a gente Para lembrar E assim Os livros Ele escreveu Não foi psicografia Foi ele mesmo Que escreveu Ele foi Na verdade Ele foi editando Né? E Cada mensagem Cada texto Dos livros Dele Né? São várias reflexões Que a gente tira ali Todos baseados No evangelho No conhecimento Que ele tinha Que ele adquiriu Ali ao longo da vida Então A gente vê Que é muito importante A gente Conhecer Essa pessoa Né? A gente tomar Conhecimento Dele Então E geralmente Eu falo Por experiência própria Eu não conhecia Ele até pouco tempo Né? E faz uma transformação Na vida da gente Né? A gente passa A ver as coisas De outra forma A gente passa A refletir Né? Sobre Sobre tudo Que a gente vê dele Do que a gente lê Do que ele escreveu Né? E é uma É de uma ajuda Imensa Eu só vou ler Aqui os comentários Pode falar Só vale ressaltar Aqui que eu acho Que o seu caso Deve ser semelhante Ao meu Que eu tomei Conhecimento Da existência Do Jerônimo Através Das lives Do Aloysio Né? Que Aliás As lives De segunda A sexta-feira Às dez Hora da noite Às vinte e duas Que esse horário Que a gente está Utilizando agora Excepcionalmente No pensamento Ponto espírita Mas Normalmente É de segunda À sexta No reflexões Ponto Aloysio Quem ainda Não segue O Aloysio Quem ainda Não segue O pensamento Espírita Vamos lá Pessoal Dá o seu like Segue aí Acompanha Trabalho A gente Divide Experiência E Tem um detalhe Né? É A gente Divulga Um Hoje você está De convidado Com a gente Você está Sempre acompanhando Né? Isso E a gente É Eu, Aloysio E Ana Paula Servimos de instrumento Né? Para Essa divulgação Nós estamos Com um projeto Que chama Momentos Com o Jerônimo Mendonça Onde cada um Faz a sua parte Ali no que tem Mais facilidade Né? Ana Paula Com as facilidades Dela O Aloysio Com as dele Nas lives E daqui a um tempo A gente já vai Divulgar outra parte Desse trabalho Eu também faço parte Por isso os nossos Perfis estão aí E você Né? João Carlos Que está sempre Acompanhando E sempre colaborando Com as informações Aí Sempre nas lives Aí ajudando a gente O nerd Das informações Muito estudioso Né? E Nós vamos dar continuidade Hoje seria No caso Da primeira parte Né? A gente está encerrando Esse livro Crepúsculo de um coração Foi encerrado essa semana E Segunda-feira Começa outro Aloysio me corri Se eu estiver errada Na segunda-feira Começa a segunda parte Com outro livro O livro Flores do coração Né? Nós vamos começar com ele Acho que é esse mesmo Deixa eu pegar ele aqui Mostrar para todo mundo É ele mesmo A gente já começa Segunda-feira Né? Vamos continuar Oi? Perfeito Isso Eu vou ler os comentários Aqui Vamos ver se o Luiz Tem mais alguma coisa Para acrescentar Eu parei aqui No comentário Da Elizabeth Né? Que ela falou Naquela parte Que estava falando O orgulho Que nós somos orgulhosos Né? Que a gente fica Contrariado À toa Né? E o Luiz Complementa Que é por isso A misericórdia de Deus É A Mari Uma carinha de expressão Aqui Seja alguém Que entrou Simone Seja bem-vinda No Facebook Que ainda está A Mari Dependendo Se o Jerônimo Teve nove irmãos Foram nove irmãos Ou dez irmãos Era No total Era dez ou onze filhos Até ver Um dos palestrantes Que eu vi Que eu vi A gravação Mencionou onze filhos No total, né? Mas aí Entre nove e onze É É uma ninhada boa, né? Que hoje em dia É raríssimo É muita gente, né? Muita gente O pessoal aqui Falando da Da frase Do Divaldo Gostou da frase O Luiz Está dizendo Que vocês são Exemplo disso Eu não sei o que Luiz Gratidão Marcele João Carlos Vocês são incríveis Como digo O trabalho Nessa área É de Jesus A gente agradece Eu agradeço Mas está todo mundo aí A gente agradece Mas a gente está aí Todo mundo se esforçando, né? Como instrumento Da espiritualidade Fazendo aí a nossa parte Com muita Com muito esforço Com boa vontade E a gente Faz o mínimo aí Que a gente consegue, né? É só uma creche Que o Luiz está dizendo aqui Então deve ser essa creche Mesmo que você falou O nome E agora eu não consigo Ler comentário De ninguém mais Sumiu o negócio Tudo aqui Vocês me perdoem Que eu não estou conseguindo ler É Ah, ele tinha outros irmãos De outro casamento Do pai Foi o que a Bete falou pra gente Ontem, né? Trabalho e dedicação Preciso ver Agora Gratidão É Quem falou Foi a Ah, tá Abraços amigos Parabéns pelo trabalho E dedicação Precisarei sair agora Ok Vai lá Vou ver suas coisas Eu não sei quem é Que eu não estou conseguindo ver o nome Tá isso Deve ser A Ana está dizendo Aprendendo muito com vocês A gente também aprende muito com vocês Ana A Elisabeth parece Pérolas do Evangelho Gratidão O Luís Desenta com saudades E ele está dizendo Aquela famosa frase dele Desejo Como sempre Que tenha uma noite Luminosa Não, uma noite abençoada Com estrelas luminosas Embalar nossos sonhos E aí eu não consigo mais ler Gente Perdão Sumiu tudo aqui Mas a gente encerra aqui Já tem quase uma hora e meia de live Né Uma hora e vinte e três minutos A gente agradece a presença Oi? A culpa é sua Porque eu falei pouquinho Tá, tá Você falou pouquinho Falei que eu ia ficar só ouvindo A gente agradece a presença de todos vocês E fica o convite Para continuar As lives vão continuar No perfil do Aloysio Na segunda-feira Às dez horas Eventualmente Pode ser que o João Carlos Apareça de novo Pode ser que eu apareça de novo Né Já estou Afinado para o João Carlos Aparecer Acho que é dia vinte e cinco Né Aqui pelo pensamento Também Pensamento Só que aí Vai ser domingo Né Oi? Dia vinte e cinco Vai ser domingo Né Domingo Não sei É que uns dois domingos Eu não estou muito Com o calendário Mas é no último domingo Do mês de julho Estará aqui comigo No meu perfil É E domingo agora Dia Hoje é dia Dezesseis Então dia dezoito Aí às nove horas da noite Tem live aqui Né Com os todos Pensamento e vida E Agradecemos a vocês Que ficaram aí com a gente Até agora Quem for assistir depois Também Sejam todos Bem-vindos E convidados A acompanhar Quem não acompanha ainda Esse projeto Do momento Momentos com Jerônimo Mendonça E ainda vai vir Novidades por aí Né Não vou fazer spoiler não Só fazer suspense Mas vai vir novidade Muito boa por aí E Você encerra Com uma Conversa Com a espiritualidade Uma prece Pra gente A gente Tá certo Então vamos Nos colocando De forma Confortável Nas nossas Acomodações Agradecendo ao pai Pela oportunidade Primeiramente Da vida Pela oportunidade Que nos é Concedida Diariamente De buscarmos O nosso aprimoramento Agradecendo Também Pela oportunidade Do aprendizado Aprendizado Esse no geral Que essa situação Que nós estamos Vivendo agora De pandemia Nos mostrou Que é possível Trabalhar A distância Que é possível Reencontrar Afinidades De outras vidas Certamente A distância E trabalharmos Juntos Trabalharmos Lado a lado Como se estivéssemos Fisicamente Unidos E com esse Sentimento De gratidão A nos envolver Vamos dando Por concluída Esta live Com a oração Ensinada pelo Mestre Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos Senhor Nossas ofensas E que também Nós possamos Perdoar Os nossos Ofensores Não nos Permita Cair em tentação E livre-nos Do mal Principalmente O mal Que ainda Insiste Em estar Em nosso Íntimo Pois teu é o reino O poder E a glória Para todos Sempre Que assim Seja Graças a Deus Graças a Jesus E graças a espiritualidade Amiga Boa noite Meus irmãos Minhas irmãs Que tenhamos Uma noite Tranquila Envolta Pela luz E pela paz Proveniente Do alto Obrigado Pela paciência E por estarmos Todos aqui Reunidos Obrigado Marte Nós que agradecemos Sua disponibilidade Estar aqui Com a gente Hoje E Teremos próximos Próximos episódios E agora Vamos voltar Para os bastidores Vamos Vamos lá Então tá Boa noite Fiquem em paz Em paz Fiquem com Deus Fiquem com Deus Um abraço